E aí Eu falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Dela E aqui pra gente jogar com um Ghostface, nosso querido Ghostface E dessa vez vai ser tecnicamente um desafiozinho aqui Que a gente... Ah, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Tá foda fazer essa intro hoje, hein, cara Porra, bicho Que a gente só pode simplesmente derrubar o sobrevivente no estado exposto Ou seja, eu só posso derrubar o cara e botar no gancho Se for através do estado exposto Eu tenho que marcar ele, deixar ele exposto e derrubar ele com hitkill Ou seja, só posso com hitkill Não posso dar golpe padrão, fazer mindgamezinho, papapá, papapá Derrubar ele de novo no outro golpe e botar no gancho É só hitkill, pessoal Basicamente, este vai ser o videozinho Vai ser um pouquinho complicado Mas a gente vai tentar vencer uma partida jogando desta forma, ok? Bom, a nossa querida build vai ser a seguinte Obviamente, intervenção com a Pinder Pra não tomar os dois geradores do começo da partida, todo mundo já sabe Obviamente, o churrasco continue pra gente saber mais ou menos o paradeiro do pessoal Aí na partida O feitiço mortal pra gente defender o nosso ruin Fazer com que o ruin dure um pouquinho mais na partida Nosso querido ruin pra gente dar um slow nos geradores aí Fazendo com que cada vez que o sobrevivente solte o gerador Ele regrida 200% mais rápido E obviamente, o combo de addons pra fazer esse desafio Eu tô levando a caneta mordida Que aumenta consideravelmente a taxa de recuperação de energia Da montanha da noite Ô, beleza do céu, tô metendo um... Como é que se fala? Um M&A aqui em já E obviamente, tô levando aqui a carteira de motorista Que faz com que os sobreviventes Tenham bem mais dificuldade pra revelar o Ghostface aí Tem que tá bem grudado no Ghostface Basicamente, quase que beijando ele, velho Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês curtam o desafiozinho aqui no canal Não esquece de deixar o like Se tiver muito like Vou procurar fazer alguns outros desafios aí Pra trazer aqui no canal também, pessoal Então é isso aí Não esquece de deixar o ativar o sininho também Pra não perder os próximos vídeos Valeu, falou e eu fui Tamo junto Ok, Coldwind Mano Não tem como, cara Tem que botar o arco com o cabelo pra trás Senão não dá, velho Lembrando o desafio Não vi ninguém ali Achei que eu tinha visto alguma Movimentação suspeita Caraca, olha o cabelo, velho Olha o cabelo, olha o cabelo Meu Deus do céu Ok Tinha alguém atrás de mim, velho Não achei que tu ia derrubar a insta esse daqui, velho Ok Já foi o meu andar, hein Opa Tudo bom? Agora tu não vai gastar essa daqui, ó Ah, mentira Que tu camperou do outro lado, velho Nem fudei do meu amigo Eu tô perdendo muito tempo com esse maluco, cara Eu já poderia ter batido nele Padrão já E deitado padrão Boa Mas vocês, sério Gigão Só vale insta-down Só vale insta-down Mano, demorei bem mais agora com o insta-down Pra derrubar esse cara Ok Maravilha Ok Ok, deixa eu quebrar isso aqui Acho que eu deveria ter vindo com força brutal, velho Acho muito que eu deveria ter vindo com força brutal Cara, não me revelou, velho Não tem mais essa palete aqui Maravilha Show Ai, que vontade de te bater, velho Mas eu não posso O pessoal falou que eu só posso Deitar com o insta-down Que vontade de ter batido naquela eloide, velho Nem fudendo que tu gancho Tu me revelou dessa distância com esse adon, velho Nem ferrando Hum, que vontade de te tunelar Boa Continuem correndo Só não me revela Só não me revela Boa, obrigado Só não me revela Só não me revela Bora, 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 bora Cinco gen ainda, velho Ela vai pular Meu Deus do céu, ela pulou É a lenda viva, bicho Não, já vou atrás de ti Calma aí, eu já vou atrás de ti, já Já vou atrás de ti Meu poder ainda tá demorando pra voltar Eu vou colocar esse cara aqui Pra eles não salvarem E já ter aquele gen ali Desenhando assim, ó Me rush Tá? Ok, não tem ninguém aqui Talvez é aqui atrás Negativo Ok, tava naquele gen Opa Não, eu tava escondido, velho Me dropa, vai Eu vou errar uns hits Olha Agora eu vou em ti Eu ouvi teus passos Ok Por enquanto Tá se cumprindo, hein, velho Todo mundo só caiu Pro instadown Putz, tem duas pessoas naquele gen Ah não, ela tá fazendo o totem, né Achei que é o gerador, velho Por um segundo Ok Agora eu vou em ti, velho Eu acho que é muito provável Que tu correu aqui pra trás, né, velho Se o mundo não tiver de Urban Invasion Esse cara tá muito de Urban Invasion Muito Pera, 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 pera Não, não me revele Não, não olhe pra mim Filha da mãe Filha da mãe O cara muito quis me coisar, velho Eu vou errar um hit, eu vou errar um hit Olha, ele me deu um 360 Ai, errei o hit Agora sim E agora, meu amigo Ai, meu Deus Eu tô brincando demais, velho Esse aqui é o primeiro desse cara, velho O pessoal tá todo se curando lá Bora, corre, minha filha Eu deveria ter esperado mais um pouco Mas esse cara já vai bater o desespero Ele vai sair correndo Sabia Meu Deus do céu Eu sabia que ele ia bater o desespero E ia sair correndo Claudetes P3, hein Vamos lá Beleza, salvar aquele cara Agora eu, mano Eu tenho muito aqui pra lá, velho Olha lá O pessoal tá se juntando Tem um gen ali muito bom pra eles quererem rushar Deixa eu ver se eu consigo daqui de cima Opa Tá marcado Não tem choro O foda é que esse cara tá com DS muito certo Esse cara aqui, ele tá querendo muito lanternar, velho Eu vou te deitar Tu sabe que eu vou te deitar, né Não, 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 não Me revele Obrigado Eu não consigo ver ele pelas espreitas, olha Olá Oi Oi Ok, levantaram a Nia lá Agora esse cara vai pro gancho E eu vou botar naquela Nia Que eles vão tá se curando lá Certeza, velho Mano, se eu soubesse que esse escariu Ficasse juntando tanto pra se curar Eu tinha trazido Slop Butcher, cara Eu ia botar Slop Butcher Só que eu pensei assim Mano, não vai fazer muito sentido Sabia O cara tá aqui ainda Sai fora, velho Para de me revelar aí Ok Sabia que ela ia pular direto Só que eu tô muito longe Mas eu acho que eu chego Chego? Hum, eu acho que eu não sei se eu chego, velho Ah, aqui eu chego sim Boa, nice Ok Vai pro gancho de novo O cara tá mofando lá Na hook Esse é o bom de jogar contra pessoas Que não estão em comunicação Ó Eles foram desesperados lá pra salvar, velho Vou chutar esse gen aqui, vai Só pra ganhar uns pontos também Salvaram Acho que eu vou voltar pra lá Já que tem duas pessoas aqui Hum, mas tem gente nesse gen Tem que fazer o seguinte, peraí Aqui, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó Ah, mas ela já tá machucada Não pode, velho É só insta-down, só Ela vai tentar o fast Hum, nice Jogou muito Sabia Tá muito na cara que eu ia pular isso aqui de novo Insta-down, hein O quê? Eu esqueci que esse cara tava no gancho E já tinha meia hora Eu não acredito que eu vou ter que pegar Insta-down nesse maluco de novo, velho Sai daqui Nem fudendo, cara Eu tava longe dessa pallet Ok Hum, nice, Heloid Ai, meu Deus Por que que vocês fazem eu fazer isso, velho? Por quê? Eu tô perdendo muito tempo com esse cara Olha só Realmente eu vou perder os dois últimos genes Bom, meta concluída Vamos matar um só assim, velho Ó, esse cara já tá ligado já, mano Ele já tá ligado já Armário vale? É necessário armário vale Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos Toma Já vai pro gancho já Porque eu sei que tu morre, se eu não me engano E eu preciso eliminar mais alguém, velho Tinha um cara aqui, né? Tinha um cara aqui que ele fez Barulho Não sei se tem alguém naquele gene ali Eu não consigo ver Ok Ok, o cara voltou pra cá de fato Deve tá dentro desse armário Sabia? Armário vale, né, pessoal? Armário vale, né? Vale, não vale? Vai, me dá um desconto Vale sim Foda que esse cara morre também, cara Ah, eu vou matar, vai Eu vou garantir uma vitória Vocês já se divertiram muito Essa hatch já spawnou já Vamos ver se eu acho ela Não tá aqui Não tá aqui Tá aqui Não sei se ali de cima eu consigo ver bem, mano Ah, ele abriu o portão GG, pessoal Acho que ele vai querer mandar um sitbag no portão também Não sei Ah, ele já saiu já Ok Bom, então esse foi o desafio Só vale hit kill com o Ghostface A gente teve um cat no armário, né Então Acho que vale também 5455, ok Só tem um cara ali que é do PC Então só ele vai ver a minha mensagem 31.700, velho Quase 32 fucking K, velho Nesse desafio aí Quase 32 fucking K, velho Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui Sim, junto